Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal e hoje você vai aprender comigo a fazer um geladinho gourmet de sabor de abacate é isso mesmo, hoje você vai fazer um geladinho gourmet de abacate então já conselho para você ir lá pegar um caneta e papel para você anotar os ingredientes para você ir no supermercado agora comprar os ingredientes para a gente começar a fazer esse geladinho aqui e você que trabalha vendendo geladinho, eu tenho certeza que você vai faturar muito com essa receita então vamos para os ingredientes você vai precisar de dois abacates maduros eu já descasquei eles aqui e no liquidificador nós vamos colocar aqui 200 ml de leite apenas 200 ml, pode ser o leite integral aí depois que nós colocarmos o leite, nós vamos colocar aqui os dois abacates no liquidificador e vamos colocar aqui uma caixinha de creme de leite aquela de 200 ml ou 200 gramas né, eu acho que é 200 ml uma caixinha de creme de leite, você já sabe né e depois da caixinha de creme de leite nós vamos colocar aqui uma xícara de açúcar açúcar é a gosto, eu não gosto de muito doce não se você quiser colocar duas, três, não tem problema, eu vou colocar uma só depois do açúcar, nós vamos colocar aqui uma colher rasa de liga neutra que é para não deixar aqueles cristais de gelo no nosso geladinho só uma colherzinha rasa depois nós vamos colocar aqui ó, meio suco de limão você vai pegar a metade do limão, espremer em um copo e jogar aqui dentro e agora nós vamos bater por pelo menos 3 minutinhos até ficar bem batido e enquanto bate aqui no nosso liquidificador eu quero deixar um forte abraço aqui para Doralice Silva lá de Maceió que tem acompanhado aqui o nosso canal um forte abraço a Doralice e eu todo o pessoal aí das Alagoas que tem nos acompanhado aqui, tá bom? e se você quiser que eu deixe um abraço para você deixe o seu nome de onde você está falando aqui embaixo nos comentários certo? e eu quero pedir também para você se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos, tá bom? e agora nós vamos encher os saquinhos com a ajuda desse funil aqui tem gente que não gosta de usar o funil eu prefiro usar o funil que aí não faz aquela bagunça fica mais fácil e mais rápido e nós vamos amarrar nós vamos fazer isso um por um e enquanto isso eu vou pedir também para vocês nos seguirem aqui no Instagram e também na nossa página no Facebook tanto o nosso Facebook quanto o nosso Instagram eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você clicar lá e nos acompanhar lá também, tá bom? vou encher mais um pronto eu coloco mais ou menos aqui 100ml eu não meço não eu coloco uma quantidade aqui que dá para amarrar aí ó, geladinho dá um tamanho legal bom de venda vamos encher mais um ó, pelos meus cálculos aqui ó 4 reais, 5 reais é um preço sugerido para você vender esse geladinho eu tenho certeza que vai te dar um lucro muito bom são poucos ingredientes então fica muito gostoso então dá para você vender e eu tenho certeza que os seus clientes vão gostar e se você que está vendendo geladinho gourmet na rua e ainda não tem uma maquininha de cartão eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo o link das maquininhas da Mercado Pago para você comprar com o meu link de afiliado e você vai comprar elas bem mais barato tá bom? o link também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo para você comprar as maquininhas da Mercado Pago bom, já amarramos todos rendeu aqui 13 geladinhos e nós vamos levar para a geladeira para congelar por pelo menos 6 horas ou até endurecer eu geralmente deixo de um dia para o outro mas o mínimo é 6 horas no congelador para gelar então rendeu aí 13 geladinhos pelo meu modo de ver rendeu bastante se você vender a 5 reais cada um dá para ver que você vai ganhar um bom dinheiro tá bom? então vou levar lá daqui a pouquinho a gente volta para experimentar então está aqui o nosso geladinho eu vou abrir aqui para vocês ver como que fica a polpa aqui dentro ó olha que espetáculo como fica cremoso não dá aquelas pedrinhas de gelo olha aí legal, né? eu espero aí que vocês tenham gostado dessa receita tenham gostado desse vídeo eu vou pedir para vocês compartilhar esse vídeo para que cheguem para mais pessoas também fazer essa receita e vou deixar dois vídeos aqui no canto para vocês também acompanharem que são outras receitas de geladinho gourmet tá bom? um forte abraço e até o próximo vídeo valeu!